A sua realidade agora faz parte do que nós dissermos, porque tudo se torna real para você. E nesse momento, aqui nesse palco, você faz parte de uma banda. É, você faz parte de uma banda. Eu tenho certeza que você tem um instrumento que você mais gosta. Bateria, violão, guitarra, não sei. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não. Mas isso não importa hoje, isso não importa. Porque hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento. Você sabe tocar muito bem esse instrumento. E você vai tocar para esse público maravilhoso aqui de Canoas. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três. E quando chegar no número três, você vai simplesmente segurar o instrumento que você mais gosta. Porque hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento. Um, dois, três. De olhos fechados, segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, isso. Cada um com seu instrumento, só segura. Isso. Bateria, só segura. Segura. Isso, segura. De olhos fechados, segura o seu instrumento. Isso, só segura. Só segura. Isso. Violão, guitarra. Perfeito. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vai, afina, 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 isso. Violão, afina, afina, isso. É o tantã. É tantã aqui. Isso, afina, afina, a bateria, isso, isso, afina. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, agora toca, vai, jazz, 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 jazz. Toca, vai, 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 toca, isso, vai, 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 toca. É o mesmo, vai, o tantã no jazz, vai. É o tantã. É o tantã. É o tantã, não sei. Vai tocando, toca, 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 toca. Isso, contrabaixo, vai, nossa líder, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai. Toca, isso, vai. Vamos mudar o ritmo. Vamos dar o ritmo agora para o rock. Agora é o rock, vai, agora é o rock, vai. Eu estou sendo o rock, vai, é o rock, vai, vai. Toca, 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 toca. Vai, Batera, vai, vai. Toca, toca, toca. É o rock, vai, vai. Toca, vai, é o rock, é o rock. É o rock, vai. É o rock, vai, rock. Vai. Toca, vai, 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 Banda. Vai, Banda, toca, toca. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte. Inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão. Inverte a mão, isso. É o tantã invertido. Vai, inverte, inverte. Inverte, 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 inverte. Vai, nossa batera, vai, nossa liga, vai, toca, 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 toca. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé. É o mesmo instrumento, vai, é com o pé, vai. É com o pé, é com o pé, toca com o pé. Isso, vai, é isso. Vai com o pé, com o pé. É o mesmo instrumento, com o pé. Isso, vai, 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 isso, vai. Vamos! Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora. Tocando com o pé, é o sertanejo, é com o pé, é com o pé. Toca com o pé, vai, é o sertanejo. Vai, com o pé, com o pé, com o pé, vai. Isso, vai, com o pé, é com o pé. Com o pé, isso vai, isso vai, com o pé, com o pé, com o pé Vai Presta atenção banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda É isso Faz coisa de oé com a bunda Faz coisa de oé com a bunda Toca com a bunda, vai Faz coisa de oé com a bunda Vai Faz coisa de oé com a bunda Vai Vai, vai 3, 2, 1, olhos abertos Isso Tocou bem, né? Uma salva de palmas para os nossos astros Tudo bem, irmão? Que instrumento que era? Bateria Bateria, puta, tocou bem aqui, senta ali Vem cá você aqui Senta ali, você senta ali, você senta aqui Não, troca, põe aí É, não Tchau, tchau Tchau, tchau